Ei, galerinha do YouTube! E aí, galera! Hoje eu tô aqui com a minha amiga, minha super amiga. Foi a única amiga que me restou, porque as minhas outras amigas eram tudo amigas de copo e de comida, tá? Brenda não. Brenda quer da vida a mesma coisa que eu quero. Ela quer chegar aos 60, muito melhor do que eu tô hoje, e eu quero chegar aos 130 treinando com ela. Então, simples assim. Olha, hoje nós duas fizemos um treino em casa, que a gente faz esse treino há quatro anos já. Esse é o quarto ano, tá? Já virou tradição. Então, a gente faz esse treino no último dia do ano. É um treino gostoso, é um treino maravilhoso. Foi um treino em casa, qualquer um pode fazer. É exercício simples e fácil. Sim. Não é isso? Bem tranquila, sim, mas é bem fácil de fazer. Fácil de fazer, né, Brenda? Então, é isso, gente. Nós duas queremos fazer um convite pra vocês. Vem treinar. Vem treinar. Vem treinar, que treinar é bom demais, treinar é maravilhoso. Sim. E vamos aproveitar também e desejar um ano abençoado. Sim, feliz ano novo, um ano cheio de luz, cheio de paz, cheio de amor. Que Deus abençoe muito vocês. E é isso, muito treino. É desse jeito. No final do ano, a gente sempre faz vários projetos pro próximo ano, não é? Sim. Então, inclua nos projetos de vocês o treino. Sim. Treino, alimentação melhor. Isso. Tá? Vamos um pouquinho, um pouquinho a cada dia, que quando vê, a gente vai evoluindo e vai melhorando. Sim. Não é desse jeito? Sim. Então, tá bom. Ó. Vem com a gente. Beijo. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Eu acho que eu fiz 12. Hã? Eu acho que eu fiz 12. 12? Ah, foi 15. Aqui foi 15. Vamos lá. Partiu. 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 Foi. Partiu. O que é isso? 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 Pode ir? Pode? Então, vamos! O que é isso? Final de treino é brincadeira, né? Deixar isso aqui para o final de treino, mas a gente não deixa de fazer, tem que fazer a gente faz, vamos lá. Tá alongada, isso ainda depois de fazer flexão, depois de fazer flexão, depois de fazer flexão, os abdominais todos, e agora partiu corrida? Partiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.